Música Meu irmão e minha irmã, muito bom dia Hoje, quarta-feira da Semana Santa Lemos o Evangelho narrado por São Mateus, capítulo 26, versículo 14 a 25 E eu queria iniciar esta reflexão Rezando com vocês a antífona de entrada da missa de hoje Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem No céu, na terra e na mansão dos mortos Pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz E por isso, Jesus Cristo é o Senhor da glória de Deus Continuamos Caminhando Acompanhando os passos de Jesus Na sombra da cruz, é claro Mas tendo a visão Da sua Páscoa Tendo a visão da vitória Tendo a visão da ressurreição Ele, Jesus Cristo, na sua intimidade Com o Pai Coloca-se a serviço A serviço da salvação A serviço da realização plena Do projeto de Deus Na terra Que resgatar Toda a criação As suas origens Ele, Jesus Cristo Na sua intimidade Coloca-se a serviço de todos Com o amor E pelo amor E pelo amor Vejam meus irmãos e minhas irmãs A narrativa hoje de São Mateus Ele nos fala da preparação para a Páscoa A preparação para a última ceia Mas enquanto os discípulos Preparavam A última ceia Preparavam o banquete da vida Por outro lado O mal trabalha E Judas Prepara A traição Por outro lado Judas Entrega Jesus Por 30 moedas De pratas Que é exatamente O preço Do resgate Por um escravo De um lado Meus irmãos e minhas irmãs Nós temos Jesus Ceiando com seus discípulos Todos Sem exceção Inclusive Judas Nós temos A celebração da vida Nessa Páscoa Nessa ceia A celebração da paz A celebração da entrega A celebração do serviço A celebração da justiça A celebração do perdão Do outro lado Nós vimos Comandado por Judas Iscariote A celebração de uma vidinha Medíocre Sem perspectivas A celebração do egocentrismo A celebração da vaidade A celebração da vingança E por último A celebração da traição E aí São Mateus Nos coloca hoje Esses dois caminhos Que caminhos Nós vamos escolher A quem nós devemos seguir Tivemos meus irmãos E minhas irmãs Cinco semanas Para refletir Para refletir A nossa caminhada Para projetar Ou executar Uma mudança De vida Mudança essa Que deverá ter Como centro Jesus Cristo Nosso Senhor E eu lhes digo Meus irmãos e minhas irmãs Com toda segurança Ainda é tempo Para esta mudança Ainda é tempo Para que cada um de nós Façamos a opção Pela vida A opção pelo amor A opção pela liberdade E esta opção E esta opção Meus irmãos e minhas irmãs Nós só Encontraremos Em Jesus Cristo Nosso Senhor Ele Que quer caminhar Conosco Ele que nos chama Ele que nos acolhe Ele que quer nos abraçar Aliás Crucificado De braços abertos Ele abraça O mundo inteiro Convocando-nos A liberdade Mas uma liberdade Verdadeira Uma liberdade Para sempre Uma liberdade Perene E eu aqui Eu encerro Minha reflexão De hoje Com vocês Com cada um De vocês Dizendo que A opção Pelo amor É algo Que se deve Fazer Com toda a liberdade A mesma liberdade Com a qual Jesus se entrega No cruz A salvação É para todos Mas depende De cada um Depende Da opção Pessoal Que nós Queremos Fazer Santo Agostinho Eu sempre Lembro Que é algo Que marcou A minha Caminhada Nas leituras Deste santo Maravilhoso Que vivenciou Todos os Aspectos Humanos Da vida Mas Entregou-se A Jesus Cristo Nosso Senhor Ele nos diz O Deus Que te criou Sem ti Não te salvará Sem ti Tenhamos Meus irmãos E minhas irmãs Uma caminhada Um resto De semana Santa Santa realmente Celebrando O amor E a paz Que o Senhor Da vida Vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém